Este vídeo tem parceria com a loja RL Informática e canal RDO Gameplay, links na descrição. Galera, se não quiser perder nenhuma novidade do canal, ativa o sino do canal clicando aqui para você sempre receber notificações de vídeo e poder acompanhar o conteúdo na íntegra. Tamo junto! E aí galera, beleza? Aqui que é o Fileo5 trazendo mais uma gameplay e dessa vez o momento que não se vê Draven Red Build, mano. Bora, deixa eu comprar aqui. Primeiramente, estamos jogando com o Kratos22, mano, do canal Moba Gameplays. O canal dele vai estar aí na descrição, dá aquela moral. O maluco também dá umas dicas da hora, o maluco é sar, né, mano? E estamos jogando aqui com o Astolf Hitler, mano. O canal dele também, da League of Bond, vai estar aí na descrição. Está de blitão para mim aqui de novo, igual lá na outra partida que a gente jogou. O blitz dele é muito god, mano. O maluco já foi top blitz do BR. Não sei se é top 1, top alguma coisa, mano, de blitz. O bloco é sinistro de blitz. Vou falar um pouquinho do Draven aqui. Primeiro, tipo, os itens que eu vou fazer são itens vermelhos, lógico, já diz o nome Red Build. Vai ter sedenta, vai ter canhão, vai ter... deixa eu ver aqui que tem de dano, mano. Vai ter Drac-Tac, não é bom para ele, mas vai ter, vai ter Esterac. Então a gente tem que estompar, mano, para dar bom. Bora lá. Cadê, 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 cadê? Deixa eu me colocar... Ai, meu mouse está muito ruim para clicar, mano. Ainda bem que eu clico com outro botão. Vou explicar mais ou menos aqui o Draven. Já tem duas gameplays de Draven no canal, então. Passiva dele, quanto mais machados você pega, mais gold você vai pegar quando você ativer um abate. Seu Q, você roda o machado. Eu vou rodar quando nasceu da jungle. E você irrita ele e seu machado cai no chão, num lugar aleatório. Se você escolher um lado para você ir, você consegue controlar onde você quer que seu machado vá. Então você vai pegando e dá mais dano, lógico, machado. Seu W ganha move speed, só é jogar o machado para frente e tacar os caras para o lado. Aqui o quê, ó. Tá vendo, ó. Se eu só bater, ó, ele vai cair num lugar aleatório. Mas, ó, escolher para baixo e para baixo de novo, ó. Escolher para baixo, tá vendo? Você consegue controlar. O seu ultimate é global, vai dois machados rodando no chão e pega em geral. Você pode apertar para ele voltar, ele vai e volta. Mas, tipo, se você só apertar uma vez, ele vai embora. Se você apertar de novo, ele volta. Sua mão. Tem muito mistério, não. Além deles, é um pouquinho chata, porque o... Vamos ver aqui. Nossa, ele me deu exaust agora, mano. Ah, flechou. Flechou e curou. Meu Deus, que troca feia, mano. Ah, pode ser espelho, mano. Porção leve a 1, porque, tipo, o Brawl ainda não tem muita proteção, tá ligado? Meu Deus. Não posso trollar. Pegamos o level 2, vou abrir o meu E, que dá um slowzinho nos caras. Então, suave. Ah, estou trollando no farm. Estou tiltado esse início aqui, mano. Opa, quase que eu faço merda. Meu Deus, que merda. Eu estou com medo dessas traps aqui atrás, tá ligado? É nosso. Nice flash, blitão. Nossa, o blit... Ele é muito god de blit, mano. Na moral. Acompanhe o canal do cara lá. O canal do cara é... Opa, machadinho. Foi mal, machado. Perdão. O canal do cara é pica, mano. Do Kratos também, mano. Só um... Só um... Olha isso, mano. Ah, não vamos matar por causa do shield dele. De boa. De boa, mano. Sai muito na frente. Nossa. Deixa eu dar uma sinalizada aqui, mano. Falta quanto? 275, mano. Dá para a gente continuar porque a gente está com... A vida cheia, mano. Então... Lógico que é bom a gente voltar à base com... Pegou. Ela está sozinha na lane. Então, tipo... É perigoso para ela, tá ligado? O zone que a gente dá é absurdo. Blitz, então. Ih, mano. O Widge morreu, mano. Nossa, a gente meio que deu uma estroladinha no farm, mano. A gente está com muito mais farm que ela. Tudo bem, né? Que a gente mandou ela para a base. Perdi os dois, mano. Eu gosto muito de forçar Minion, mano. E eu acabo perdendo todos. Vou parar de forçar. Quando você puder irritar o maluco, seu machado, mano. Pokear eles, tá ligado? Você pokeia, mano. Quase precisei na trap ali, sem querer. Opa. Quase que eu trolo o machado. Ele tentou baitar na trap, tá ligado? Ele vai na trap. Quando ela vier dar o hit, ele tenta dar o hook. Estou trolando os farms, mano. Nossa. Quase. A gente tem que guardar, mano. Mais um puxão nela. Um puxão nela, tipo, a gente está na frente dela. A gente não tem muito mais dano, porque a gente não foi base. Mas a gente está bem mais forte, mano. Nossa, eu tomei esse stun. Mas eu tenho que curar ainda. Eu acho que ela não... Ah, não. Eu acho que ela tem sim. Acho que ela tem sim, porque... Eu acho que ela gastou no início. Eu acho que eu gastei também. Não sei. Se o meu voltou agora. Eu não lembro agora, mano. Estou meio tiltado. Só sei que o meu blitz não tem flash. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu estou sem mana, mano. Cai machado agora, simplesmente já era. Tem que manter os machados no alto sempre, mano. Nossa, mano. Isso aí quase pegou, na moral. Ah, trollei, mano. Mas já estou com um pouquinho de mana. Cai machado, a gente pega. Vou usar meu pote logo, mano. Porque uma troca aqui... Não adianta você usar o pote quando você está morrendo, tá ligado? Tem que estar full antes da troca. Agora é aquilo, mano. É porque lane de blitz é aquilo. Você tem que esperar o blitz puxar para você poder agressivar. São poucos ADCs. O Draven dá, mas da forma que a gente está aqui na lane... É meio arriscado a gente fazer isso. Pegou. Meu Deus, não acredito. Ah, mentira. O Arongage salvou ele. Ah, trollei. Trollei muito. My bad. Ah, eu achei que eu ia matar ele sem o machado. E larguei o machado de mão, tá ligado? Deixei ir para lá. Ai, mano. Que ódio de mim, mano. Meu Deus. Os caras saíram, tipo... Ultra low, tá ligado? Tipo, saíram na lasca. Na capa do Batman, mano. Não sei como não matei. What the fuck? Eu dei muito mole, mano. Na moral. Deixa eu ver o farm. O maluco vai alcançar meu farm ali já. A gente estava com uma pressãozinha, mano. F. Se o maluco tiver F, mata. Não tem. Bora. Só que o blitz está acertando tudo, mano. Então, tipo... Tirou tudo dos caras já. Eu também não tenho nada, mas, tipo... Quem puxa é o blitz, não o Brawl, então... Melhor para mim do que para a Caitlyn. Mas, tipo... O Draven, quando ele pega a... A gpc, ele tem meio que... Não é um power spike, mas... De lane phase, meio que ele consegue ganhar muito na troca dos caras. Caso seja um... Um suporte, assim, de... De hard ao wink nem ao blitz. Que ele usa o W dele, vai para cima, para o chão. Quero tentar frisar, mas eu só não posso deixar meus machados caírem. E essa build que eu vou fazer não é muito boa, não. Só o início dela que é normal para o Draven. Você pode começar de sedenta. Mas os outros ídios que eu vou fazer... Tipo, o canhão também dá para você fazer. Mas não é o mais viável, não, mano. Outras builds são mil vezes melhores, mano. Build de Gumi, então. Nem peguei o farm que ele puxou para eu farmar, mano. É difícil frisar de Draven, mano. Nossa, eu tomei isso. What the fuck? Tinha que ter pego isso. Nossa, o Gragas está ali, mas se ele for da merda, tem muita trap aqui. Tem que deixar o machado cair. Tinha que vir pela lane, mano. Tem pink aqui, ó. É só ele, mano. É nossa. Boa, Gragão. Muito bom, time. Muito bom. Eu deixei meu machado cair. Se eu tivesse com o machado, eu tinha dado dive nela, mas... Eu deixei cair na troca ali. Eu meio que me perdi. Mas de boa. Deu bom, deu bom. Gragão conseguiu trazer a Caitlyn de volta. E ela ainda deu um misclick ali, mano. Ela andou para cá, para baixo. Aí ela teve que flechar, tá ligado? Além de ela gastar o flash, ela ainda morreu. Vamos voltar, que o mid está miado. Foco seu o quê? Fica sucesso. Deu bom, mano. 3, 3 barra 1. Estamos bem na frente da lane. Estamos com bastante farm. Acho que o top só que está tomando um pouco de pressão. Cadê o que a gente vai comprar? Esse aqui já começa o regen. 1.300. Dá para comprar? Dá. O bagulho é fechar sedenta. Sedenta. Foda-se, eu vou com 4 potes, mano. Eu não quero nem saber. Não gosto de ficar com dinheiro sobrando, não, mano. O bagulho é doido. Às vezes, esses 4 biscoitos não vão me servir para nada. Eu não vou usar para nada. Mas, pode ser que eu fique muito low e tenha que ficar safe. E, porra, 4 biscoitos cura praticamente tudo. Então, eu gosto muito, mano. De ficar com bastante coisa, assim. Pior que se o Gragas lá é capaz do Gragas morrer, mano. Ela vai stunar ele ou ela gastando os minions. Droga, não peguei. Pega. Pega. Falou que eu ia evitar no bot. Eu não vi, não. Mas, se você falou que está, é porque está, mano. Bora. Tentar dar uma frisada, mas eu não sei onde esse cara está. Falou que está bot, então tem que ficar ligado. Tem que tomar cuidado. É que eu sou muito impasse... Opa! Eu acho que deu ruim para alguém, hein. Galera, vocês não ligam na teamfight, eu vou ficar calado. Mas, é porque eu tenho que me concentrar, mano. Senão, dá ruim. A V flechou, usou tudo, mano. Veio putaça, mano. Acho que deu ruim para alguém, hein. Ah, não vai dar para pegar ele não, mas de boa. Vamos só puxar isso aqui, mano. Não tem nem mana, mano. Que se foda. Vamos só puxar isso aqui. Acho que deu ruim para alguém, hein. VF, mano. Tomei um susto. O maluco veio flash e queimando com a porra toda. Ele demorou para me ultar, mano. Não sei se eu fecho a bota agora. Vou começar a fazer isso aqui, mano. Que o attack speed vai ser bom. Não, não, não. Vou fechar a bota. Assim, galera, a bota não é... Vamos fechar a bota mesmo. A bota não é, tipo, vermelha, mas não tem bota vermelha. Então, eu não tenho o que fazer, mano. Eu vou comprar assim mesmo. Vou comprar ela, mano. O que ele botou ali? Afinal, o que assustou foi ele. Verdade. Bora, só bora, mano. Vai dar bom. Ele falou que ela estava no bot, então eu já fiquei ligado. Imagina se a gente tivesse puxado a wave. Tipo, o engage dele seria muito mais no meio da lane. Então, a gente, com certeza, iria morrer. Mas como estava perto da torre, tipo, ela teve que tankar a torre. Ele esperou ela tankar a torre e sair pra poder puxar ela. Então, tipo, deu tudo certo, mano. Porque ele falou que ela estava no bot, mano. Ah, Brawl. Ah, pegou tudo nele, mano. Que suporte chato, mano. Vai querer fazer a drag ali. É nóis, mano. Só bora. Vai calar o ar dado aqui. Ih, essa vida está em choque, hein. O dragão vai dar slow nele, mano. Nossa, o cara... Ah, não. O Gnar está ali, mano. Muito bom. Muito bom. Matou. Ah, não vi. Ah, droga. Não vi o cara dele. Ah, ninguém quer fazer. Eu não vou fazer. Ah, trollei no machado. Mas de boa. Eu ia pisar na trap, mano. Ia dar ruim pra mim. Só vai que eu estou forte, mano. Ah, nossa, mano. Vai vir aqui e vai trollar, meu parça. O jungle não está aqui, mano. Vamos base. Pô, eu queria muito pegar essa Caitlyn, mano. Deixa eu vir aqui bater pra não parar o machado. É, eu deixei o machado cair. Ela pode me dar esse jeitzinho, mano. Que eu tenho sedento. Então, tipo, a cor é absurda. Muito gold. Eu estou com muito gold, mano. Eu tenho que voltar a base, senão eu trolo. Tipo, eu acabo morrendo numa troca que eu quase mato o cara. Então, é foda, mano. Se eu tivesse mais dano, eu mataria. Ou mais attack speed. Tanto faz. Que no caso aqui vai ser o attack speed que eu vou fazer. Dá pra comprar? Muito. Eu estou falando que esse spot me salva, mano. Deu certinho pra eu comprar o item, mano. Eu tomo muito forte, mano. A gente está 6-1. Cara, e tomo, tipo, com muito mais farm que o cara. Vá bora, mano. O VK também está forte. Está 3-1. Nosso time está bom, mano. Tipo, o NAR meio que perdeu um pouquinho ali o início do jogo. Mas é normal. Tipo, o Iralia é muito broken, mano. Meu Deus, mano. Na moral, esse blitz. Ah! Quase que eu fico com a kill. O maluco flechou, o drag matou, mano. Ele deve ter ficado bem triste, cara. Agora a gente faz isso, mano. Só bora. Só vai. Droga, os caras estão vindo. A gente tem que fazer isso aqui rápido. Ah, fiz a arma de boa. Vamos só continuar puxando o bot? Ativa o machado. Toda vez que ele estiver acabando, sempre mantenha dois. Porque você pode rodar dois machados. Não só porque... Primeiro, porque você vai dar mais dano. Lógico, com mais machado. E segundo, que se você perder um, você já ativa e está com dois de novo. Está ligado? Dois hits. Não morreu. Morreu. Meu Deus, caralho. Ah, é salvado. Mano, na moral, o blitz dele é muito bom, mano. Sério, hein? Não é zoeira, não. O blitz dele é muito bom, mano. Eu não curto jogar com blitz no meu time, está ligado? Porque normalmente os blitz trolam. Mas são poucos que os malucos jogam muito bem, mano. E vai bater pra caralho aqui. Ah, quase, mano. Lógico que também ninguém vai acertar tudo, né? Vou só bater na torre, que eu acho que a gente leva isso aqui. Pegou. Ah, eu tenho que matar ele. Ah, Irelia é muito chato, mano. Eu não tenho que morrer pra Caitlyn ainda. Nossa, Irelia é muito chato, mano. Cadê? Outro item vermelho. Bora lá. O que a gente tem aqui de dano? Tipo, a Drac tá... Não é um item muito bom pra ele, não. Mas, tipo assim, eu vou fazer... Ela é vermelha, tá ligado? Nossa, Irelia, jogou 10. Jogou 10, mano. E ele é vermelho, então se foda. E ele tem em GPC, mano. Então, tipo, eu vou ter dano, tá ligado? A Irelia riu, mano. Sabe que é merda? Ele flechou e fez merda, mano. Fazer o quê? E eu acho que eu pego esse red aí, hein? Eu acho que o Gragas não vai ligar não, hein? Ah, o Gragas tá 9 já. O Gragas tá bom, 7 assistência, mano. Tá suave. Meu Deus. Ih, mano. Ajuda o menino, ajuda o menino. Já o Gragas tá logo pra ele entrar em choque, mano. O Gragas tem que o Gragas tá logo no ramaloco, mano. Ah, ele pegou, mano. Que boa. Tô sem machado. Matei. Ficou o Blitz, muito bom. Minha normal. Tenho que ir no bot. Nossa, que experiência que eu vou perder, mano. E o bom que esse item também dá penetração, então. Tipo, ter penetração pro Draven é absurdo, mano. Deixa eu ver o que ela tem. É, mano. Ela pode me matar. Mas eu acho que ela não vai ficar ali, não. Tá ligado? Você pode rodar três machados também, tá? Tá, galera. Eu vou tentar mostrar aqui só como é que funciona a mecânica dele. Eu vou mostrar nos minis. Depois que você soltar o primeiro machado, você usa o Q de novo. Só que vou... Ó. Ih, caralho. Deixei os dois machados pararem. Trolei. Ó. Eu falei, ó. E não fiz. É, agora que não vai dar pra fazer mesmo. Porque os minis vão morrer muito rápido, tá ligado? Vamos ficar com dois aqui mesmo. Não vai dar pra fazer não. De boa. Também não vou trollar aqui. Ficar puxando... É, frisando não. Porque senão meu time pode morrer lá. Eu vou tentar fazer numa teamfight que é mais viável, mano. Pegou? Tô indo, mano. Nossa, a Irelia é foda, mano. Irelia vai ser a preocupação desse jogo. Porque ela me explode. Um instanzinho dela já era pra mim, tá ligado? É, nossa. É, nossa. Suave. Vou pro Gragão, tá bom, mano. O importante é matar o maluco. Nossa. Me engasguei, galera. Foi mal. Meu Deus. Me engasguei sem nada, mano. Sozinho. Tô trolando. Só pode. Ah, pisei na trap. Se ela não vai continuar, não. Ai, 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 ai. Tem uma Irelia. Deixa eu meter o pex. Se não eu chorar. Nossa, quanta trap, mano. Nossa, imagina esse Gragão de Flash. Ah, trolei. Não ia dar pro Gragão me salvar. Irelia vai me foder. Bora, bora que a gente vai ficar fortão, mano. A gente vai ter que fazer... Tipo assim, no caso, teria que fazer penetração. Esse item aqui, mano... O Cutelo, tipo, ele é preto, mas tem o fundo vermelho. Eu não sei se vale, mano. O nego vai me... Vai reclamar, mano. Se eu fizer. Eu acho que eu vou fazer, mano. Ele tem bastante vermelho no item. Não tem mais nada que eu possa fazer vermelho. Ah, Dracthal. É, eu vou fazer Sterak. Porque o Sterak vai me salvar da Irelia. Me salvar, não. Mas vai me tancar um pouquinho, tá ligado? Então, de boa. O problema é que, tipo... Eu parei nas 6 kills. Eu tava 6 barra 1. Já morri 3 vezes. Enquanto isso, a Caitlyn tá farmando. Caitlyn é late game. E por aí vai. Eu também trolei. Fui dar um chase nela ali. Dava pra matar, mas... Eu fiquei com pena de gastar meu Flash. E gastei pra morrer, tá ligado? Não faz isso, mano. Se for pra gastar, gasta pra matar. E aqui eu morro, mano. Não dive, eu morro. Parou meu machado. Não vou rodar aqui agora, não. Vou esperar. Tem drag. Matei. Não, na moral, mano. É muito fácil jogar com ele de blitz. Deixa eu rodar o machado de novo. Vamos fazer, rapaziada. Caitlyn tá lá no top, mano. Eles vão lutar sem mais descer se eles viarem. Eu vou voltar pro bot, mano. Na moral. Ih, trolei, meu. Minha que parou. WTF? Não entendi nada agora. Pegamos uma kill. Pô, mas calma aí. Eu tô trolando aqui no item. A drag tá primeiro. Eu vou acabar não fazendo ela. Eu tô mostrando o outro item ali. Eu peguei essa catapa, mano. Se eu não peguei, é bug do jogo, hein. Estão ligados que meu jogo é bugado. É que não pega catapa, né. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui os três machados. Ó. Não consegui não. Pera. Não, tem que usar de novo. Tá em cooldown reductil, mano. Usou o primeiro. Tá vendo? Só que é aquilo, ó. Parou, pegou todo, já era. O machado volta dois, tá ligado? Você não pode parar de bater, ó. Ó. Tá vendo? Três machadas. Ali eu não peguei, mano. Trolei. Qual é, passarinho? Volta aqui, mano. Tô trolando aqui, né. Deixa eu prestar atenção no jogo. Meu time tá lutando e eu tô tentando pegar a machada ali. Fazer a drag que tá logo aqui, mano. What the fuck, mano. Ih, mané. Bora isso. Vamos pra esterar aqui mesmo. Fazer o bagulho vermelho mesmo. Bora. Tem como, mano. A Irelia é muito broke. Nossa, o maluco rexdrink é rei e trindade, mano. Caralho, que tryhard, mano. Tô indo, bilhetão. É nosso. É nosso. Meu Deus. É nosso. Mentira, esse puxão. Meu Deus. What the fuck. Fizinho na trap. Pega, velho. Pega, dragão. Ih, só pega. Meu Deus. Tem uma Irelha aqui. Consegui tirar o pulo dela, mano. Muito bom. Boa, dragão. É nosso. A Irelia ficou lá, mano. Segurando. Meu Deus. Irelia, maldita. Sai daí. Tentar rodar mesmo. Segurar os minions também. Já que ela tá segurando lá, né. Ela só pode vir aqui pelo lado. Senão dá ruim pra mim. Não. Perdi todos os machados, mas dei todos os hits também. Se foda, mano. Meu Deus. Eu morri. Não tem como eu sair daqui. O Swain me prendeu, mano. E olha que ele não tem nem Relay, mano. Bora, Sterak. Não tomo full build, que a gente tá com uma Ward chocando ali. Há duas horas. Mas, tipo, Rex Drink, mano. Eu até pensei em fazer isso aqui, mano. Mas é meio laranja. Sei lá. Agora eu não sei o que eu faço no lugar dessa Ward. Caraca, se eu fizesse isso aqui, ia dar muito bom. Mas eu não posso fazer. Deixa eu ver se tem algum item tipo de armadura. Capa de fogo. Capa de fogo é vermelho, mano. Na moral, capa de fogo é vermelho. Não tem outra coisa, mano. Vida. O que tem vida vermelha? Só Sterak mesmo. MR. Eu quero fazer qualquer coisa, mano. Que seja vermelho. Eu não vou fazer furacão, mano. Na moral. Isso aqui é vermelho. Isso aqui é meio vermelho. Mas, na moral, eu vou fazer capa de fogo. Capa de fogo, assim... Tipo, não é nada bom pra mim. Só vai me deixar um pouco mais de vida com armor. Mas não vai influenciar nada a capa de fogo. Eu não vou matar uma V na capa de fogo. Mas eu acho que eu vou fazer, mano. Acho que eu vou fazer, hein. Vamos ver se vai dar bom. Lógico que um crítico aqui nessa... Ih, eu tô sem auto-ataque. Esqueci. Trolei. Tô sem crítico aqui nessa build. Isso aqui é foda. Toma a ward aqui avançada. Essa build dá dano, mas não é lá essas coisas, mano. What the fuck, quase. Meu Deus. Puta nela, filhão. Tem que pegar essa Irelia. Acho que eles não tem visão. Porque a gente acabou de tirar o arde daqui. Hum, pior é o bot. Droga, perdi a visão dela. Não tem como eu vou bater nela. Pior que o Gnar não saiu do top, mano. A gente precisava do Gnar aqui. Meu Deus. Se ela chegar em mim, eu morro. Ah, morro. Não tem o que fazer. Meu Deus. What the fuck? Isso pegou como? Não. Ajuda o clã, não. Eu não vou fazer capa. Eu acho que eu vou fazer capa, mano, mesmo. Tipo, eu vou durar mais contra a Irelia. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Mas eu precisava de penetração pra dar mais dano. Eu não tô dando tanto dano. Eu tenho 270 só. Por que que eu fui fazer essa build vermelha, mano? What the fuck, mano? Esse item é vermelho, mano. Eu vou fazer isso. Vou não, vou fazer capa de fogo. Foda-se. Bora, cadê? Vamos tryhardar nisso aqui. Cadê capa? Bora. Bora sim. Tudo vermelho essa porra. Meu Deus, tenho ali errado. Fica. Vamos trocar isso aqui. Ah, mano. Ah. Ah, foda-se. Vai sim mesmo. Vou fazer isso vermelho mesmo. Bora. Eu esqueci, mano, que eu tinha esterar aqui. Que eu ia sobreviver um pouco da Irelia, mano. Muito sem dano, minha build. Muito ruim. Vambora. Nem vê. Ai, ai. O problema é que eu tenho que ficar... Nossa, meu Deus. Não pode tomar pickoff assim, não. É, perdemos. Ah, mano. Não pode. Todo mundo conseguiu sair do pickoff, menos ele, mano. O problema agora é eles fazerem esse... Esse battle, mano. Eles têm muita proteção, mano. Com... Com esse brawl. Meu Deus. Morreu. Ah, mano. Olha o dano que eu tomei pra esse cara. What the fuck, mano. Eu não tenho nada. Bora. Nossa, vai ser muito difícil isso aqui, mano. Nice, blitão. Nossa, tirei ela. Muito bom. Muito bom. Nossa. Joguei fino agora, hein. O problema é que eu regenero vida enquanto ele me dá esse dano. Só que ele dá zona e eu não consigo regenerar a vida, tá ligado? Um battle, mano. Battle. Aí, atira isso aí. Vem. Vem, 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 vem. Tem que vir, mano. Tem que vir. A V tá lá embaixo, mano. Lá no bot, mano. Vou até usar isso aqui, mano. Tudo dano que puder daqui eu vou usar, mano. Caralho. Eu nem vi onde tava caindo meu machado, mano. What the fuck? Nossa. Meu Deus. Muito bom, mano. Que delícia, mano. Battle. Ainda matamos o maluco, mano. Tipo, essa build do Draven, ela não é forte. Mas, tipo, ela vai me salvar da... Da Irelia, mano. Tipo, se pensar por um lado, ela vai me salvar da Irelia várias vezes. Capa de fogo e bora disso. Agora sim, tudo vermelho, mano. Bora. Vamos forçar. Luta. Tamo full build. Tamo tudo vermelho. Lentezinha. Problema é que o tempo que eu fico no controle de grupo da... Da Vi, mano. É muito tempo, mano. É, vai ser osso, mano. A gente tem que ter... A gente tá de barra. A gente tem que fazer alguma coisa, mano. Não pode ficar passeando assim, esperando. E é aquilo. A gente tem 30 de crítico, mano. Quando crítica, maravilha, mano. Mas demora pra crítar, tá ligado? A gente tem que juntar, mano. A gente tem que juntar, mano. A gente tem que juntar, mano. Pegou, blitão. Nossa. Ah. Tivei meu machado de novo. Achei que ele ia conseguir. Pior que eu tô com dois machados. Não posso deixar cair agora. Caiu. Caiu não. Ele para, né? De rodar. Se ficar muito tempo sem dar hit. Eu não vou entrar na frente, mano. Ah, eu podia ter entrado na frente. Dei mole. Eu tô de sedento. Regenerava aqui rapidinho. Pegou, blitão. What the fuck? Se pega isso, era GG. Pega isso, era GG agora. Nossa, os malucos estão jogando bem recuados. Por causa do Baron. Eles estão jogando bem. Não conseguem se defender bem. Vamos usar isso aqui, mano. Nossa, a Vi errou. Caralho, o NAR. Muito bom, o NAR. Tem que pegar o machado. Peguei. Peguei. Ah, o Flash mesmo pra matar, mano. Não quero saber, não. Caralho, esse blitz, mano. GG. É nosso, mano. Dá GG, GG. Sobrou só a Irelia, mano. Ela não mata a gente, não, mano. Só vem. Ah, eles vão puxar o bot por causa do inibe. Mas tanto faz, mano. Qualquer uma das duas. Meu Deus, me ajuda aqui, ó. O bom que se ela ficar aqui, mano. Eles puxam lá, mano. É nosso. Vai, Gregão. É tu, Gregão. Ah, não. Eu retei a Ward. What the fuck, mano. Eu retei a Ward. Eu retei a Ward, mano. What the fuck. O que é? Bora, Drive. Sai daí, cara. E não vai dar pra dar GG, mano. Não dá pra dar GG, não, cara. Volta aqui. Bora, Nah. Tem que levar, Nah. Não, time. Sai, sai. Sai que já deu bom, mano. Caraca, eu retei uma Ward que eu achei ali por causa da minha... É... Sterak, mano. Da minha Dractar, aliás. Bora. Ainda bem que lá eu acho que ninguém fez Coração Congelado. Senão ia me quebrar, mano. Coração Congelado ia me quebrar bonito. Um base, mano. Só comprar mais um bagulhinho desse. Junta top, mano, que é nosso. A gente tem Barão ainda, não? Não. 16,5, mano. Até que eu matei pra caralho. Até que eu tô jogando bem. Essa build é muito ruim, mano. Sério, é muito ruim. Pro Draven, mano. Que o Draven tem que, tipo, explodir os caras. É muito ruim, mano. Sério, hein. Mas é aquilo. Uma Teamfight 5x5 Ace deles... É... Já era. GG. Para eles, mano. Só que, pô, a gente tem... Nossa, agora a gente tem que lutar. What the fuck? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, Gragas. Matei. Matei alguém ali, não sei nem como, mano. É nosso. Ela não vai me matar assim. Ah, Irelia. Eu tô sem machado. Assim ela não vai me matar, não. É nosso. A gente ainda faz isso, mano. Matei. Puta que... Mano, que delícia, mano. Deixa eu ver... 40, mano. Não sei se a gente consegue dar GG, cara. É um pouco arriscado. O bom que a gente tem esse buff do Cozinha, do... A capa de fogo foi bom, mano. Pra essa build aqui. Bom que tem uns lá que falta 30, mano. Então a gente dá GG. Tem muito super minion. Bora, clã. Bora, clã. É nóis, mano. GG. Focar o GG aqui pra dar... Opa, opa. Foco nexo, nada, mano. Vou lhe irritar os outros. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. O canal do Kratos e do Astor Hitler vão estar aí na descrição. Do NAR e do Blitz. Se gostou do vídeo, deixa o like aí que me ajuda demais na divulgação do vídeo. Se não é inscrito no canal, tá assistindo pela primeira vez. Se inscreve pra ficar sabendo sempre que eu posto vídeo. Posto vídeo todos os dias. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou e é nóis.